Olha, se você quer prosperar, se você quer ficar rico, 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 vou te dar a receita. Para você ficar rico, primeiro, você tem que cuidar da sua saúde. Não adianta você querer ficar rico se a sua saúde está um caos. Não adianta você querer alcançar tudo, prosperar, se você tem mais de 3, 4 anos que você não passa por um clínico geral, que você não faz uma avaliação médica, há quanto tempo que você não vai no dentista, há quanto tempo que você não tem uma boa limitação, você não dorme cedo, sabe o que isso vai gerar para você? Isso agora, em você, não causa nada. Isso vai causar, daqui a um ano, dois, três, quatro, daqui a 15 anos, 20 anos, você vai colher os fudos aí. Então, eu, particularmente, entrei dos livros de 3 e determinado, sem ter que a minha esposa disse assim, a partir de hoje, nós não vamos mais consumir nenhum tipo de refrigerante. Ou seja, então, já entramos em janeiro sem refrigerante. Ou seja, quando terá um ano sem refrigerante, nós vamos ver o resultado. Por quê? Porque, de fato, o grande problema maior é que nós temos o poder de nos controlar, de dominar, de resolver a situação. Nós temos domínio próprio, você tem um controle, então você pode, sabe, ter uma boa alimentação. Eu tenho o ato de dizer que você tem que acordar, tomar café como um rei, almoçar como um príncipe, e jantar como um mendigo. Tá bom, querido? Há coisas que Deus não faz para você, não. É você quem faz, tá? Então, eu já estabeleci essa meta, refrigerante já não faz parte da nossa família mais, e acabou. E você vai ter qualidade de vida, tá bom? Deus abençoe aquele grande abraço. Valeu!